o salve meus amigos do canal tudo bem com você a gente vai pescando aqui o banco tá ali naquele lado como é teu nome? o gabriel também veio mais o banco o banco tá ali acolcado esperando sucuri a gente já colocou um g aqui ó um arranque quer dizer um arranque umas horas ela já se mexeu essa danada mas ela vai ficar aqui a gente vai tá colocando antes de ir e mais nada a pessoa vai deixar esse like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com os seus amigos a gente vai tá jogando agora tá colocando a câmera de uma linha rouca sim bora espera a hora que passar ali não pode espantar os feixitos nenhum né a gente não quer espantar os feixitos os feixitos nenhum né a gente vai pegar o chão agora aqui Um, dois, 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 dois o local vai colocar essa aqui ela esqueceu uma fitina mas tem equipado aqui não, olha pega isso e não vai amarrar bem nele o marro não passa tu chifra vai não bora o outro bora o outro bora o outro bora o outro vê se pega o terrãozinha se pega o terrãozinha fica melhor ainda o que é que tem? 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 o Ulisse voaçando aqui agora o álbum a 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